E eu fiquei toda igual umva pra você chupar hoje. Que delícia, mas agora você prefere beterraba, tá? Ah, é? Pode deixar. Não, aqui ó, foi pro Rodrigo Santana, você pode segurar, por favor? Tá bom. E olha o que você esqueceu de trás. Não tem bandoleira, Zé, não tem bandoleira? Não tem como trabalhar com a Nel. Quer casar comigo? Ah, claro. Então falta pra passar, não sei que tu sabe o que é. Ah, abusado, eu amei.